Tá gravando, salve, salve, bom dia, bom dia E aí, Giovana? Vamos Olha o gatão bonitão Então é isso aí, bom dia, bom dia, segunda-feira Com a graça de Deus, tudo certo, correndo maravilhosamente bem Salve, gatinha, salve, rapaziada É um prazer imenso estar aqui com vocês Obrigado, obrigado, obrigado Um ótimo dia, um ótimo começo de semana a todos Desculpa, tosse, vambora É isso aí Vamos que vamos Com a graça de Deus Fim de semana maravilhoso Onde foi aniversário de Ana Ah, foi legal pra caramba As irmãs dela vieram, ela ficou contentona Não quis nada de especial Cheia de dor Barriga tá inchada Enfim Vamos aí, né E é isso aí Uber escolar Vamos que vamos Ainda bem que eu pus a jaqueta, hein Porque tá meio friozinho Então, espero que todos tenham passado um ótimo fim de semana Casinha, casinha Casinha, casinha É, tá meio friozinho hoje, hein Vente-se, ó lá Casona de esquina De esquina não Tem a esquina ainda É, se recapinha muito aqui Tá esquisito Aqui é pra virar que é a esquerda Vai ser Mãe 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 É, jogo do Brasil hoje, tá aqui o pé, é inacreditável, vamos que vamos Mercedes Caramba, eu já acordei meio cansado Linda, hein? É, 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 pessoal, não tá fácil não Vamos aguardar, né, ver o que vai acontecer nessa transição aí Sei que tá cada dia mais difícil o negócio Tiazinha, eu pensei que você ia reto, tiazinha Zipi-lupi Entrou na avenida que ele nem olhou se vinha a carro Ou moto, né Se tiver uma moto ali, cata ele Opa É, tá meio friozinho mesmo, irmão Não, vem aqui, velho Viemos de jaquetinha, mano Ou seja, hoje o país parar uma hora da tarde E foda-se Ela não é Já aqui na... Meio, médio, contravenção Olha o que tem de moto É, tá meio friozinho mesmo, irmão E aí 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 Olha o Subaru Forester Subaru Forester Que da hora Pombinhas Pombinhas No lixo Rottina de trabalho Uber e Scola Fazer o que? Né É isso aí Mecânica do Míguez Tá calmo por aqui hoje, hein Será que tem aula Ou será que a Giovana tá enganada Muito cheio Cuidado Souverine Como é só mandar ouvir Você com o vídeo